Uma investigação conduzida pela Controladoria-Geral da União constatou que o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, desembolsou R$ 193 milhões para beneficiários que, segundo registros governamentais, já estavam falecidos entre janeiro de 2019 e junho de 2023. A Controladoria-Geral da União identificou pagamentos do INSS a pessoas mortas. Mais de R$ 193 milhões foram liberados irregularmente. A grana foi paga na conta de quase 18 mil pessoas que já haviam morrido. A auditoria foi feita em aposentadorias, pensões e outros benefícios pagos entre janeiro de 2019 e julho de 2023. A CGU recomendou ao INSS a apuração dos casos identificados, a revisão dos critérios implementados nos mecanismos de controle e que o INSS cobre a devolução dos valores pagos de forma indevida. Segundo o órgão, 88% dos casos apontados pela CGU já foram suspensos.